Chegou a hora de falar do bem-estar e da disciplina dos bichinhos de estimação. Olha, Julinho Casares comanda mais um Dicas Pet Delivery, levando as melhores soluções para problemas comuns entre os animais domésticos. Acompanhe as dúvidas do dia e as orientações para você curtir o seu mascote em pura harmonia. Fala galera, o Dicas Pet Delivery veio até a zona norte de São Paulo, aqui no bairro do Barro Branco, para conhecer a história da Lígia, que tem uma liasapso pequenininha chamada Kiara, e que está dando uma dor de cabeça bem grande para ela. Vamos ver o vídeo que ela mandou para a gente agora. Oi Julinho, eu sou a Lígia, essa aqui é a minha pet, a Kiara, e eu estou com um problema muito grande, a Kiara não consegue socializar com outros cachorros. Então eu queria muito que ela aprendesse, que ela relaxasse, e os nossos passeios fossem legais. Julinho, por favor, me ajuda. Bom Lígia, alguns cachorrinhos pequenos podem ser reativos aos outros cães, porque não foram socializados da maneira correta, mas fica tranquila, que eu já estou com a minha maleta aqui, estou chegando na porta do seu condomínio, porque a gente vai dar uma passeada com ela, eu quero ver como ela fica na rua quando tem outros cachorros. Vamos lá. Oi Lígia, como está? Tudo bem? Prazer Julinho, tudo bom? Prazer, tudo jóia. Essa aqui é a famosa Kiara. Essa é a Kiara. É, essa daí, pequenininha, mas dá uma dor de cabeça. Mais nervosinha, mas bem nervosa. Ai meu Deus do céu. E ela sempre foi assim? Quando ela era menorzinha, não. Eu acredito que ela foi ficando um pouco medrosa, ela tem medo de chuva, de trovão, né, de raio, então eu percebo que quando ela começou a ficar medrosa, ela foi ficando mais brava. Tá, e aí quando ela começa a latir, querendo morder o outro cachorro, o que você faz na hora? Você briga com ela, fala com ela? Eu brigo, eu dou uma puxada na coleira. Vamos dar uma passeada agora e ver como que ela se porta? E ali está vindo um cachorrinho também, ó. Ó, tem vindo um cachorro, vamos ver. Ó, ela já viu. Ela já fica de olho, né? Ela já viu. Ela fica olhando e já está começando a chorar também, né? Ela fica bem ansiosa. E ela muda a respiração também, ela fica... Sabe? Ela muda totalmente. Meio ofegante, né? Ó lá, até com a moto também. Ó lá. Com a moto passando. Ó lá. Então ela é reativa a várias coisas, cachorros, motos... E barulhos de moto. Barulho de moto. Ela é o tipo de cachorro, que se ela fosse de rua, ela ia correr atrás do carro, correr atrás das motos. Bom, gente, a gente acabou de chegar numa praça aqui, que tem inclusive um espaço pet. Tem um pitbull lá dentro, que parece ser dócil, mas tem um cachorrinho aqui fora também, com uma tutora. A gente vai passar perto dele, vamos ver como que ela reage. Ai, meu Deus do céu. Você viu seu sol, ela vai. E ó lá, é um cachorro grande. É que ele é dócil, ele é tranquilo, ele parece ser até um filhotão. Mas se pega um cachorro, às vezes, que é mais intolerante, pode até acontecer algum acidente, né? E é o que a gente não quer, porque ela já é uma idosinha também, né? Já. A gente tem que lembrar que ela é velhinha e ela já faz isso há muito tempo, né? Então, a gente tem que ter uma paciência pra ir tirando isso dela aos pouquinhos. Mas, eu tô aqui, vou te dar as dicas. E a primeira dica é ensinar a Chiara a fazer novas amizades. Vou pedir pra você, sempre que for passear com ela, o passeio é sempre um momento muito prazeroso. Pra gente e pra eles, principalmente. Porque eles têm novos estímulos, novos cheiros, né? Fazer caminhadas e gastar energia do pet é algo que é muito importante. E o cachorro fica muito feliz. Então, eu vou pedir pra se você tiver um grupo ou de amigas, ou de familiares que tenham cachorros bem controlados também, que ela tem uma certa amizade já, fazer passeios em conjunto. Então, com uma distância considerável, né? Então, você andando com ela aqui, a outra pessoa andando com o cachorro ao lado, com uma distância e gastando energia juntos. Eles têm esse momento de prazer juntos, em conjunto. É importante pra ela. Ela vai associar a presença de outros cachorros como algo positivo. E aí, ela vai meio que desassociar essa questão de querer ter uma reatividade, de querer disputar o território ali, né? Então, isso vai ser importante. Bom, então, vamos pra dica dois agora, que é ganhar ela pela barriga. Por exemplo, tem um cachorro ali passando agora. Mesmo que ele tá com uma certa distância dela, a gente pode recompensar. A gente tem que deixar o ambiente mais agradável possível. Tá. E lembrando de tentar evitar o máximo que ela tem esse estímulo. Então, de tentar atacar, a gente tem que evitar isso. Pra ir tirando da cabecinha dela que vai acontecer alguma coisa. Então, ela tá aqui. Por exemplo, tem outros cachorros por aqui. Mesmo que não tão perto diretamente, a gente pode dar um petisco pra ela. Isso, muito bem. E recompensar ela. Então, isso é muito importante. O petisco vai ser um grande aliado. Tá bom? Pra reforçar positivamente. Então, no meio do passeio, você vai precisar fazer alguns testes. Então, pega um cachorro que você já conhece, de uma amiga. Tá, eu já tenho uns. Isso. E aí, você faz esse passeio de cruzar o outro com uma certa distância. Ela cruzou, não apresentou nada, nem quis te puxar. Você vai. Muito bem. Dá o petisco, faz um carinho. Tá bom? Pra ela associar mesmo como algo tranquilo. Positivo, né? Como algo positivo. Bom, Lígia. Espero que eu tenha te ajudado nessa missão. E lembrando ter paciência, porque já é uma idosinha, né? 10 anos de idade, né? Aos pouquinhos, ela vai aprendendo. É o meu bebê. É isso aí. É sua filha, né? É o meu bebê. É isso aí. Agora, o Dicas Pet Delivery vai pra um outro lugar, porque aqui a gente continua com tudo. E tem mais gente passando aí por várias situações complicadas. E eu vou pra lá agora pra ajudar, porque tem uma pessoa me esperando. Tá bom? Obrigado. Ótimo, Júlinho. E vamos pra lá agora. E o Dicas Pet Delivery veio até o bairro de Vila Maria Alta pra conversar com a Samira, que tem uma cachorrinha pequenininha chamada Nina, da raça Dash Hound, mais conhecida como Salsichinha. Ela mandou um vídeo pra gente? Vamos dar uma olhada agora. Oi, Júlinho. Tudo bem? Bom dia. Me chamo Samira. Sou a mãezinha aqui da minha Nina. Essa coisinha mais fofa, ó. Coisinha linda. Foi encontrada na rua, só que trato super bem dela. Ela é minha filha, mas ela tem um probleminha assim, bem pequenininho, mas pra mim é muito grande. Ela come o cocôzinho dela e, nossa, pra mim tá me deixando desesperada porque eu tenho um bebezinho de sete meses, sabe? E querendo ou não, já não é uma coisa muito boa pra saúde dela. Então eu preciso muito, muito, muito da sua ajuda. Me ajuda, Júlinho. Olá, tudo bem, Samira? Prazer, Júlinho. Prazer, Samira. Tudo bem? Graças a Deus. Essa que é a figurinha, né? Essa é a minha bênção. Ah, então vamos lá. Dá licença, viu? Fica à vontade. Dá licença. E aí, meu? Esse aí é o meu filho, o Adrien, ele tem sete meses. Tudo bem, Adrien? É, meu príncipe. Tudo bem? Lindo ele, parabéns. Obrigada. Deixa eu ficar desse lado aqui. Oi, mãe. Tudo bem? Agora me conta, ela começou com esse comportamento, quando ele chegou, ela já fazia antes? Na verdade, ela já tinha esse costume, né? Só que era mais esporádico. Hoje, não sei se por conta dele, não sei se por conta dele, a frequência já é maior. E eu vejo que é tipo assim, um tempo atrás... Deve ter que soltar a filha e pegar o filho, né? É, exatamente. Porque assim, tem que dividir a atenção, né, Adrien? Exato. Então, eu acho que por conta dessa divisão de atenção, como ela, né, era a princesinha da casa, tinha toda aquela atenção totalmente pra ela. Então, hoje, eu vejo que com a presença dele, piorou o caso dela. E ela tem o local certo pra fazer as necessidades? Ela faz sempre no mesmo lugar? Tem, porém, com a presença dele também, deu essa diversificada de local e tal. Ela começou a fazer xixi e cocô em lugares diferentes. Muitas vezes, ela associou a chegada dele como algo de uma disputa de espaço, né? Então, isso pode ter piorado. Eu acredito que seja. É, eu acredito que seja. Eu posso falar que esse ato de coprofagia, de comer as próprias fezes, muitas vezes é comportamental. Bom, então, vamos pras dicas, né? Porque a situação não tá fácil, não, né? Desesperadora. Então, é isso aí. A dica 1 é colocar um odor ruim nas fezes dela. Eu trouxe algumas coisinhas aqui pra te ajudar. Um utensílio como esse daqui. Trouxe esse extrato de citronela, que tem um cheiro bastante forte, né? Então, a gente vai pôr bem pouquinho aqui dentro. Eu já vou colocar. Vamos lá. Eu já tinha os tatos daí pra inseto, né? É, pra inseto também. Verdade. Mas a gente coloca aqui mais pela questão do odor. Então, ó, pus um pouquinho. Você viu que já dá pra sentir o cheiro, né? Vinagre comum, que a gente vai misturar com o extrato de citronela, porque ele tem um cheiro forte e um gosto um pouquinho mais ácido, né? Então, pra gente... Não fica tão gostoso pra ela. Exatamente. Ela vai ter uma experiência ruim quando ela chegar perto das fezes. Então, quando ela chegar perto, ela vai sentir o cheiro, né? O olfato dos cães é muito bom. E aí, a gente vai já ter uma experiência ruim. Se ela tocar com a boquinha ali, ela vai sentir que tá alguma coisa bem estranha. Eu também trouxe aqui um produto que é anticoprofágico, pra que você dê pra ela, né? É um comprimidinho que você vai dar na boquinha dela, como se fosse um medicamento. Quando ela tomar esse remédio, as fezes vão sair ainda com um gosto muito mais amargo. É, já tinham me falado já desse remédio, só não tinha comprado ainda. Eu já tentei floral. Floral também. Um remédio de verme. Mas, mesmo assim, não consegui. Não deu certo. Só não o remédio, eu não tinha tentado. Bom, essa primeira dica aqui vai ajudar bastante. E aí, falando com o seu médico veterinário, você pode adicionar essa também, pra fortificar ainda mais aí essa dica. Perfeito. Bom, a dica dois é o horário certo de comer e de fazer as necessidades. Que horas hoje, mais ou menos, ela come? Na verdade, eu deixo à disposição. Deixo à disposição. É, eu coloco de manhã e deixo, entendeu? Então, a gente vai fazer o seguinte. Estipular dois horários, se você preferir, ou três, pra você oferecer a ração, o alimento pra ela, tá bom? Então, de manhã, por exemplo, você vai colocar o potinho com a ração. Se ela não comer, você vai retirar e colocar no próximo horário. Pode colocar de tarde, na hora do almoço. Retirou, se ela não comeu. Se ela comeu, tudo bem. Aí você pode retirar. E à noite? Aí você põe um pouquinho também à noite. Se ela comer, ótimo. Se não comer, você espera até a refeição do próximo dia. Você vai começar a criar uma rotina pra ela. Os cachorros adoram rotina, né? E tendo uma rotina, fica mais fácil pra você também controlar isso. E aí, depois que ela comeu, a digestão dos cachorros é muito rápida, né? Então, como ela é uma cachorra adulta, de 15, 20, 30 minutos, 40 minutos até a refeição, depois que ela teve a refeição, ela vai querer fazer as necessidades, seja xixi ou cocô. E aí é o momento em que você deve fazer um passeio com ela fora. Pra gente tentar acertar essas necessidades fora da sua casa. Tenta no início do treinamento ali fazer um passeio de 40 minutinhos, se você conseguir, uma hora. Eu sei que não é fácil porque você tem um bebê em casa, né? O tempo é mais curto também. É, mais corrido. Mais corrido, se você puder pedir ajuda pra familiares, pra vizinhos, e não tem segredo, você fazendo tudo isso, eu tenho certeza que ela vai reacostumando e vai aprender coisas novas aí. Tá bom? Não, tá certo. Vou me esforçar e vai dar tudo certo. É isso aí. Eu preciso mesmo. É isso aí, tenho certeza que vai dar certo. Ela é super boazinha também. É, ela é um amor, não tem o que falar. Exatamente. E daqui a pouco vai estar tudo certo aqui e aí ela vai poder ter contato com o bebê, vão ser melhores amigos. Ai, ótimo. Fechou? Obrigado por nos receber aqui. Foi um prazer e boa sorte. Vai mandando pra gente, tá? Obrigada mesmo. Obrigada pelo socorro. Imagina, prazer. Bom, gente, você aí na sua casa que tem um pet que te dá trabalho, dor de cabeça, tem algum comportamento específico que você não sabe como resolver e tá sem saber o que fazer, manda sua história pra gente aqui no Hoje em Dia, detalhadamente, com tudo que ele faz, o que você gostaria que ele fizesse, que quem sabe a gente analisa essa história e bate aí na porta da sua casa pra te ajudar pessoalmente, que vai ser muito importante pra você e pra ele. Tá bom? Esse foi mais um Dicas Pet Delivery e eu tô te esperando aqui pra próxima. Valeu e até mais. Boa, Julinho, arrebenta, meu irmão. É isso aí, olha, hoje tem estreia do podcast Quatro Patas do Hoje em Dia com o Julinho Cazares. Mais dicas do nosso especialista em pets nas plataformas digitais. No primeiro episódio, o Julinho entrevista um médico veterinário que fala sobre os cuidados que as pessoas devem ter ao levar pra casa o seu primeiro bichinho de estimação. É muito legal. Confira, então, no podcast Quatro Patas. E aí, olha, hoje tem um dia. E aí, olha, hoje tem um dia.